Cumprimentar a todos, uma boa noite a todos, todos os presentes, internautas, imprensa, guarda municipal, nobres pares, a todos uma boa noite. Bom, como todos já disseram aqui, uma semana muito festiva, estamos nos meses de junho, iniciaram as festas juninas aí, vêm as festas julinas, tivemos presente diversas festas, de fato não dá para ir em todas. Já ressaltaram aqui o evento da Germânia, que não só pelo evento, mas é um exemplo aí de formas de buscar, eles estão aí abrindo as portas para mostrar para a população o trabalho deles, visando aí dar motivação na economia, na área deles, para que eles possam aí de fato melhorar as vendas. Aliás, está todo mundo, o Rodrigo Paixão bem se ressaltou a questão do problema da economia na cidade, mas é um problema nacional, nós estamos aí em uma situação muito difícil, estamos todo mundo com... temos que procurar formas de resolver, e a Germânia está trazendo um exemplo aí. Não é diferente também os exemplos que a própria comunidade nos dá, no domingo mesmo teve uma festa, inclusive o pessoal do Furões do Vento, eles estiveram ajudando aí num evento que o Dr. Omar fez aí para arrecadar valores para ajudar na Santa Casa também. Outro exemplo de dedicação, de união, visando aí ajudar de alguma forma o problema econômico. Tiveram de escolas particulares, Santana, Colégio de Vinhedo, recebemos convites, não deu para ir em todos, mas de fato também são festas que engrandecem aí o dia a dia da nossa cidade. Em dias de tantas dificuldades, essas festas acabam dando um novo ânimo. Bom, o vereador Du foi muito feliz, trouxe aí exemplos da Santa Casa de Itatiba, também tenho conhecimento dos problemas dela, mas parece que a prefeitura também lá está com problemas, não é, vereador Du? A gente tem seguido informações aí, também está quebrada, digamos assim. Mas a Santa Casa de Itatiba é um exemplo, eu me lembro que também na região sempre foi Santa Casa de Itatiba e Santa Casa de Valinhos. Valinhos hoje parece que está com dificuldades também, mas bem ressaltou a Santa Casa de Itatiba. E temos que ponderar, né? Esse pessoal que está aí, nós estamos conversando muito com eles, veio aqui o gestor da Santa Casa na semana passada para nos trazer os números que foram revelados aí, que muito nos assustou, mas eles pegaram, de fato, uma bola de neve, mais de 100 milhões quando pegaram a Santa Casa. Então, esperamos aí que sirva de puxão de orelha, o que ocorreu ultimamente aí com a falta de informações corretas, para que possamos ter uma Santa Casa como é a Itatiba, né, vereador Florentino? E é isso que nós buscamos, e temos trabalhado para isso. Há muita coisa a ser acertada, mesmo porque nós estamos falando de 2014 para 2015, para 2016, são dois anos que pegou aí a Santa Casa, mas com um rombo de praticamente 100 milhões. Vamos arredondar, mas não são esses números exatos. Então, é de se assustar de fato. Então, há muito que você trabalhar, o vereador Du foi muito feliz em suas colocações, e esperamos aí que exemplos de lá possam ser usados para cá, para a nossa Santa Casa. Eu estive acompanhando também, o vereador Marcos falou sobre a rodada de negócios do Ciesp, também outra forma aí de trabalhar a economia, com as dificuldades que todos estão, eles estão aí promovendo ações que visem aí ajudar todas as empresas com relação à economia. Então, estive presente, fiquei muito feliz em encontrar até algumas fotos das rodadas de negócios, as empresas âncoras recebendo aí propostas e muitos outros que pretendiam vender os seus produtos. Há uma troca de informações, há a natural harmonia entre eles ali, conhecimento entre eles. Não fecha negócio hoje, mas troca os cartões, amanhã pode aparecer um negócio entre eles. Então, isso é muito importante, um trabalho essencial, e por isso nós, inclusive, aprovamos hoje para se incluir no calendário oficial esse tipo de trabalho. Deu-se o mesmo nome, rodada de negócios, mas a intenção é que ações desse tipo sejam feitas. Inclusive, falamos no momento lá, não só para a indústria, comércio e tudo mais. E fiquei muito feliz em ver diversos empresários da cidade, na ocasião, oferecendo seus produtos para diversas empresas ali. Há empresas de Jundiaí, tinha lá, de Campinas, então, um trabalho muito grande. Falei com o Antônio Henrique, esqueci o nome do rapaz do Ciesp, que deu um branco aqui, Maurício, mas tem o Paulo Henrique, acho que, Zé Henrique, não me lembro, eu conversei muito com ele, e ele deu outras ideias, inclusive, não só em forma de rodadas de negócios, mas reuniões, às vezes, de negócios, para ser um pouco mais simples, um pouco menor, às vezes, mas sempre com o intuito de estimular a economia, vendas e a parceria entre as empresas, de forma até a fugir daquele medo de concorrência. E sim, pelo contrário, crescermos juntos, fazer a concorrência e nós crescermos todos juntos, para o bem da economia, que aí é o pende de todo mundo. Silvio acompanhando também a Operação Mãos à Obra, que essa semana está no Jardim Brasil Santa Rosa, e tenho cobrado do Executivo diversas, aproveito, Florentino, nos momentos desse, o bairro em que eles estão, e vou passando minhas reivindicações. Acho que até é uma forma de ajudar o Poder Executivo aí. Foi dito aqui também, sobre a visita que estivemos lá, eu, vereador Nil, vereador Florentino, vereador Rubens, vereador Márcio, Marcos Ferraz, e foi uma situação inusitada, porque nós que fomos até, inclusive, no momento em que nos encontramos com o prefeito, nós cobramos dele essa visita. Não foi ele que nos levou lá, fomos nós que cobramos por isso que vem dele, e cobrando agilidade nas obras. É fato que, diante da situação econômica, muitos problemas temos, e fomos lá cobrar esse trabalho. E o prefeito nos atendeu prontamente, fomos até lá, e pudemos observar o trabalho que está sendo feito lá, tanto nas obras da Nova Crest, Jardim Vida Nova 3, isso já foi tudo aqui, como na UBS, ao lado do Complexo Educacional, lá, Norberto Elias. Cobramos agilidade, o prefeito está se prontificando em busca de recursos para ajudar também, embora o vereador Rodrigo disse que houve perdas, e a gente precisa até verificar isso aí, porque tudo tem a sua contrapartida, precisa ver os motivos, às vezes, porque perder recursos realmente é complicado. Mas, enfim, você está dizendo aí, eu não fui a fundo nessas informações, mas vou até buscar também. De qualquer forma, as obras estão sendo feitas. E saiba que não é só fazer a obra, não é, gente? Nós nos debatemos muito o problema, que é a estrutura da creche, por exemplo, ou da UBS. As dificuldades financeiras que estão, só para aquela creche, nós, inclusive, conversamos muito com o prefeito, é uma média de 50 funcionários. Hoje não teria condições de contratar, provavelmente, se não fizer a adequação. E falamos muito com o prefeito sobre a questão de economia, não é, Florentino? Falamos sobre o choque de gestão, mas tudo gera impacto, é fato. Então, tem que ser muito cauteloso nas suas decisões. E estamos aí conversando com ele em todos os sentidos, inclusive relacionados aos interesses do funcionário, do servidor público. Nós sempre defendemos, os vereadores aqui, a viabilidade do melhor negócio, porque a entrada de valores para o servidor não vera a riqueza para o próprio município. Ele diz que está com problemas com relação aos limites legais, mas estamos trabalhando junto com eles e cobrando soluções melhores. É o que eu posso só dizer, porque realmente não compete a mim o poder de gestão. A gente pode cobrar. Pois não, vereador? Um breve à parte. Acho que são dois pontos super importantes para levantar mais receita mesmo. Então, essa questão de um departamento específico da prefeitura não deixar de mandar um projeto e não deixar perder um projeto que já está em tramitação, acho que é essencial. Então, é uma questão propositiva mesmo. E, realmente, o Vinhedo perdeu algumas verbas, aí depois a gente pode levantar. É muito dinheiro nos últimos anos. E aí, só um dado, vereador Paulinho, até que eu estava levantando aqui, que eu estava mostrando para outros vereadores, os 33 maiores devedores da prefeitura, os 33 maiores, todos eles devem acima de meio milhão de reais. Os 125 maiores devedores devem acima de 100 mil reais. Ou seja, o problema nosso não é o senhor João, a dona Marinha, que deve uma continha ou outra. São grandes devedores que, se a gente conseguir reaver uma parte desse dinheiro, por exemplo, a gente pode construir creche, dar aumento para o servidor. Então, é fundamental, acho. É, o grande problema, e às vezes você tem esses recursos, e o prefeito está tomando posições, como, por exemplo, esse projeto que ele está mandando aí, que votamos hoje, inclusive, como você mesmo reconheceu, são formas. E isso é muito relativo. Eu não posso também vir aqui e dizer que não foi feito nada, porque eu não sei. De repente, há ações judiciais contra esses devedores, e a verdade é que você não consegue, às vezes, buscar. Eu sou advogado e sei. Devo, não nego, eu pago quando não puder, muitas vezes. Não digo por mim. Mas é assim. Infelizmente, a nossa justiça é branda. Se tivesse uma legislação que falasse assim, quem não pagar vai preso, seria ótimo. Talvez alguém... Só estou fazendo para visualizar. Não estou dizendo que tem que ser assim. Mas, às vezes, as pessoas também não têm condições de pagar essa dívida. Então, é um fator preocupante. Mas ele está tomando ações aí. Eu concordo. É um tema debatido no passado aqui. Nós levamos também esse pedido a ele. Acho que o vereador Hamilton, inclusive, do passado, debateu muito sobre esse assunto, falando que proteste. São ações. Agora, é muito relativo. É fácil. Um vem aqui e fala protesto. Aí, com o protesto, o outro fala não pode protestar, não é, Arnaldo? É tudo assim. Cada um, às vezes, defende um interesse pessoal, às vezes. Então, e não estou criticando ou justificando. É fato. Cada um vai defender o seu interesse, às vezes. Mas, às vezes, é isso. Está tentando se buscar aí formas de levantar valores. O que não quer dizer que você vai estabilizar. Porque o ideal, para se estabilizar, não é, vereador Rodrigo? É manter o orçamento em ordem. O grande problema nosso no país é que caiu a arrecadação em todos os lugares. Nós temos que aumentar a arrecadação. Porque, antes, era 400 milhões. E nós tínhamos uma despesa de 200 milhões, ou seja, 50%. Se cai a arrecadação, a despesa continua igual. Vou dar um exemplo com despesa com mão de obra, por exemplo. Se a despesa é 50%, se diminuir o orçamento, vai se manter a mesma despesa. Então, tem que fazer os ajustes. E o ajuste, às vezes, acaba atingindo muitas pessoas. Como tem atingido, inclusive. Então, o que nós temos que buscar são recursos mensais que possam ir no orçamento, concretos, para que se mantenha a estabilidade do município. Recursos que vão buscar e desafogar momentaneamente, amanhã não vão estar com o mesmo problema. É o que acontece, inclusive, na nossa Santa Casa. Nós só temos lá, não temos hoje estabilizados. O que nós queremos é que a Santa Casa se auto-mantenha com recursos próprios. e ainda não se conseguiu isso, que é um sonho e temos que buscar. Bom, falando em recursos, estou em um trabalho, o secretário Adriano, que eu agradeço, do esporte. Nós estamos, inclusive, em uma busca de recursos junto ao Ministério dos Esportes, encaminhamos os pedidos, junto com o apoio do deputado estadual Mendes Tami. E fizemos já o pedido, cerca de 2 milhões e pouco, que é para toda a reforma da Praça Aurora Sudária. Diversos pedidos nós fizemos aqui. São 2 milhões e alguma coisa. E a contrapartida do município seria 41 mil reais. 42 mil reais, basicamente, arredondando em números. Então, temos que tentar buscar. Estive em contato com o deputado Mendes Tami, fizemos já a inscrição no Ministério dos Esportes, e estamos agora aguardando soluções. Não estou dizendo que chegará para nós, mas estou dizendo que estamos trabalhando nisso. E é isso, inclusive, encaminhei para o prefeito. O prefeito deu todo o apoio, também encaminhou pedidos usando a sua articulação política, e esperamos poder conseguir. Agradeço ao secretário Adriano, que se empenhou muito nesse caso também, e estamos juntos buscando outros recursos para atendermos a dar uma solução definitiva lá na Praça Aurora Sudária. Pois, para mim, a Praça Aurora Sudária é o portal do bairro da Capela. Merece toda a atenção. Ali nós temos uma área de esporte, de lazer, muito grande e pouco aproveitada, infelizmente. Outro tema que eu gostaria de cumprimentar aqui, há muito tempo se falou, demorou também, mas chegou, que é a nova sede da Central de Reciclagem. No último final de semana, dia 8, houve uma mudança definitiva. A vereadora Flávia, V. Exª, que é bastante empenhada na questão do meio ambiente, eu até visitei lá antes da mudança, e agora quero visitar após a mudança. É uma parceria da Prefeitura com a Cooperativa de Reciclagem 4RV, e eles têm 36 cooperados aí, estavam antes em uma área de 5 mil metros quadrados e agora estão em uma área de 15 mil metros quadrados, com um galpão de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Então, isso é muito importante. Nós precisamos estar atentos a essa questão do lixo reciclável. E fica aí os parabéns à Secretaria do Meio Ambiente, à Prefeitura e, principalmente, à cooperativa, que desenvolve esse trabalho na nossa cidade. Precisamos ampliar esse tipo de trabalho para utilizar o lixo reciclável. Isso gera emprego, gera renda, gera economia, e o principal de tudo é o bem do meio ambiente para todos nós. Então, está aí os parabéns. Fica registrado. Estarei indo lá visitá-los para cumprimentá-los. E, no que puder ajudar, já disse eles, contem conosco esse mandato para ajudá-los nos trabalhos que eles desenvolvem. E, por fim, antes do por fim, eu queria ressaltar, não falei antes, cumprimentar dois grandes clubes que estão instalados na nossa cidade também, que é o Lions Club, 56 anos, completou em 15 de maio, e o Rotary Club, que completa hoje 26 anos. Então, a todos os rotarianos, os parabéns. O pessoal do Lions Club também, os parabéns. São um clube de serviços e muito ajuda a nossa cidade também. E, por fim, eu gostaria de falar sobre a questão de segurança. Nós, de fato, temos visto uma crescente na questão de segurança. Virador Florentino, V. Exª, a Guarda Municipal sabe do empenho que a nossa Guarda Municipal, o brilhante trabalho que desenvolve aqui, junto com a PM, junto com a Guarda Civil. Nós tivemos um assalto ali em São Mateus, família conhecida. Tivemos assalto essa semana em loja de telefonia e de música na cidade. E tivemos aí, recentemente, o assalto no Banco do Brasil. E você vê, são meliantes de fora, são de outro estado, inclusive. Outros não descobriram, mas o importante é descobrir com o mecanismo que teve das câmeras e a nossa Guarda e a PM prenderam os indivíduos aí. O importante é prender, porque o assalto, se o policial soubesse que ia assaltar, prenderia antes, né, Florentino? Você só tem a reação, não tem ação. Mas ações desse tipo vêm engrandecer e mostrar para os assaltantes que aqui se prende. E, com certeza, só fechando, isso diminuirá muito o problema de segurança na nossa cidade. Parabéns aos policiais envolvidos nesse trabalho. Obrigado, uma boa noite a todos.